Pessoal, tudo bem? Beleza? Eu sou o professor Evanildo Borges, este é o nosso canal Matemática Básica. Nós estamos começando uma nova playlist, resolvendo mais uma prova de concurso público. Agora a prova é realizada pelo Instituto Légatus, Prefeitura Municipal de Canto do Buriti, o cargo é agente administrativo. Nós temos cinco questões dessa prova de raciocínio lógico matemático e para cada questão queremos fazer aqui um videozinho, beleza? Curta, compartilhe, mande para o seu colega, mande para o seu amigo concurseiro, beleza? Vamos ao vídeo. Pessoal, então temos aqui a nossa primeira questão, a questão da prova número 16, que diz o seguinte, o custo de produção de uma panela em uma fábrica é 10 reais, custo de produção. A panela é vendida ao consumidor final no valor de 40 reais, preço de venda. Para compras à vista é oferecido um desconto de 85 reais, no valor total. Qual o valor do lucro da venda de uma panela para compras à vista? Beleza, então pause o vídeo, faça uma leitura no problema direitinho, tente resolver, tá bom? Lembrando bem, é para agente administrativo. Pessoal, vamos traçar aqui dois argumentos, né, para resolver este problema. Então primeiro, entender que o lucro, o que é o lucro? Vai ser o preço de venda, né, o preço de venda, subtraído o custo, isso você tem o lucro. Então vamos entender, vou chamar de L, vai ser o preço de venda, vou chamar só de V, subtraído aí do preço de custo, que eu vou chamar de C, tá bom? Lembrando, pessoal, que foi oferecido um desconto de 15%. Então, se a panela, ela tem 100%, quando eu desconto, ou seja, eu retiro 15%, o valor que é cobrado, né, é apenas 85%, no caso de 40%, que é o valor de preço de venda da panela. Então, só vai ser cobrado 85%, de 40%. Então, fazendo esse primeiro argumento, o lucro aqui vai ser igual preço de venda. Estamos calculando em cima com desconto, vai ser o que? Apenas 85% de 40%, é o preço da panela, menos o custo de produção, que foi 10 reais. Então, você já sabe aqui que esse de implica multiplicação, tá bom? Você tem várias maneiras de fazer porcentagem, que eu vou fazer desta forma, olha só, 85 vezes 40 sobre 100. Ah, professor, hoje gosto de colocar 0,85. Tranquilo, dá para fazer também, menos 10. Vou simplificar aqui este zero com este zero. 4 vezes 5, ó, 4 vezes 5 vai dar 20, vou levar 2 aqui, 4 vezes 8, vai ser 32. Com este 2, 34. Então, o lucro vai ser 340 dividido por 10, menos 10. Foi 85 vezes 4, certo? Vou simplificar este zero com este zero, ficou apenas 34 menos 10. Beleza? 34 menos 10 é igual a 24 reais. Beleza? E aí você percebe que é o item C, a nossa resposta. Poderíamos parar aqui, mas você pode tentar também de uma outra forma, né, pessoal? Você pode tentar resolver calculando 15%, que é o desconto de 40, né, que é o preço vendido, tá? Geralmente é feito dessa forma. Ok, pessoal, nesse outro argumento, que no final das contas é praticamente o mesmo, né? Então, seguindo o mesmo raciocínio, o lucro vai ser venda menos o custo. Então, inicialmente, vamos calcular aqui o preço de venda usando 15% de 40. Observe o seguinte, primeiro passo, 15% de 40 é a mesma coisa que multiplicar 40 vezes 15 e dividir por 100, tá certo, pessoal? Primeira situaçãozinha. Então, isso aqui vai ser igual, olha só, vou simplificar este zero com este zero. Estamos calculando 15% de 40. 4 vezes 15 vai ser 60, repetindo aqui o 10, cortando esse zero. Isso aqui vai ser apenas 6. 6, ou seja, 15% de 40 é 6, beleza? Sabemos que o preço de venda é 40, menos o desconto de 15%, que agora foi 6. Então, a panela foi vendida a 34 reais. É este Vzinho aqui, ó, o preço de venda. Como o lucro é venda menos o custo, o lucro aqui vai ser agora 34, menos 10, e é exatamente 24. Então, em resumo, é a mesma coisa, né? Só que no primeiro argumento eu calculei 85%, tirando os 15, né? E aqui eu calculei 15%, nessa segunda maneira, eu calculei 15%, que deu 6, depois subtraí 6 de 40, que deu 34, e aí, finalmente, retirei o custo, que é 10 reais, tá bom? Então, alternativa, letra C, 24 reais. Beleza, pessoal? Curta, compartilhe. Obrigado por você estar aqui em nosso canal. Valeu!